City of Stars, Boys Love da Star Hunter, teve o seu episódio final transmitido na sexta-feira. Meus amores, eu tenho tantas coisas pra falar sobre essa história e principalmente pedir desculpas pra essa história. Porque, pra quem não viu, eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre as problemáticas que eu estava vendo em City of Stars. Mas cara, os próximos episódios foram tapa na minha cara. E eu vou te dar um soco, um soco de sabedoria, um soco de humildade, um soco de respeito. E eu amo, eu amo quando um Boys Love, ele confirma que eu estou errado. Com certeza City of Stars se tornou um favoritado e com certeza vocês no verão lá nos melhores do ano. Então vem comigo, bora falar sobre essa série, porque eu tenho muita coisa pra falar pra vocês. Opa, tudo bom com você? Eu sou o Thay e seja bem-vinte a mais um vídeo aqui do canal. Lembrando que esse vídeo, ele não tem spoilers. Então se você não assistiu City of Stars, pode ficar tranquilo. Eu começo aqui fazendo meu review sem spoilers. E depois, quando eu começo com spoilers, eu aviso vocês. Então pode ficar tranquilo, porque quando começar os spoilers, você será avisado. E você não levará nenhum spoiler nesse review. Então bora lá, vamos falar sobre essa série. City of Stars vai contar a história do Kron. Ele é um garoto que trabalha em um aplicativo chamado Zendaya. É um aplicativo onde você pode comentar só coisas positivas. Você não pode comentar nada negativo nesse aplicativo. Porém, quando um ator chamado Funakorn, ele entra nesse aplicativo. Ele começa a receber muito hate de muitas pessoas tailandesas. E o único funcionário tailandês que a gente tem no aplicativo Zendaya é o Kron. E eles têm que fazer toda a manutenção desse aplicativo pra remover todos os comentários indesejados. O que eu acho que só com uma programação do aplicativo, provavelmente eles já conseguiriam remover esses comentários com facilidade. Mas não, eles fazem tudo manualmente. E aí o Kron, ele tá atarefadíssimo. Ele precisa trabalhar muito, 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 muito nesse aplicativo. Só que aí chega as férias dele. Chega o período em que ele vai voltar pra Tailândia pra poder visitar os pais dele, visitar os amigos dele. E ele vai ficar lá por três meses. E ele vai pra Tailândia com uma missão de... Ele ainda tem que trabalhar no aplicativo, porque obviamente vai continuar chegando mensagens. Ele é o único funcionário tailandês, então ele vai trabalhar da mesma forma. Mas ele vai poder ir pra Tailândia pra visitar os pais dele. Então ele vai pra Tailândia. Só que quando ele chega lá, obviamente o destino dá um jeito de fazer ele com o Fung se encontrarem. E aí o Kron, ele descobre que o Fung, ele é vizinho dele. Inclusive, está apaixonado por ele. E a gente vai ver como que vai desenvolver esse romance entre os dois. E ele também vai descobrir que o Fung não é aquele cara prepotente que ele achava que ele era. Não é o cara ruim que todas as pessoas comentam ali nos posts, falando que ele é um cara horrível. Não, o Fung, ele é o amor de pessoa. E a gente vai acompanhando isso ao longo dos episódios. Algo importante pra se destacar é que o Fung, ele é muito famoso na Tailândia por ele ser um ator. Boys Love. Ele tem um chip que é o Korn. Que é a Korn Fung, ali o chip dos dois. E o Fung, ele sempre interpreta vilões. Então ele sempre vai interpretar ali um personagem ruim. As pessoas não gostam muito dele ali. Mas o Korn meio que acaba ajudando ali, porque as pessoas gostam muito do Korn. Apesar do Korn não ser uma pessoa muito legal. O Korn, ele é aquele cara que pega todo mundo. Ele tem meio que tipo um bordel que é o quarto dele. Onde ele leva várias garotas pra lá. Gente, é uma confusão. Então é isso. Essa é a premissa do Boys Love. A gente tem o Korn e o Fung. Os dois vão se apaixonar. A gente vai ver como que isso vai se desenvolver ao longo dos episódios. Os 12 episódios dessa série. Parece um plot bem simples, né? Pois é. É um plot simples mesmo. Porém, a forma como eles conseguem transmitir a mensagem principal da série. É de uma forma tão legal. Que eu curti bastante. E eu preciso conversar com vocês. E enaltecer a inteligência do roteiro dessa série. Eu problematizei no meu vídeo falando do tanto de esposa que eles colocam nesse Boys Love. E sério, tem muito, muito, muita esposa. Porém, em um certo momento, eles param de usar esse termo. E eu não sei se eu dizer pra vocês o porquê eles param de usar esse termo. Seria um spoiler. Mas eu já vou falar aqui pra vocês. Cara, a série, ela é muito inteligente no jeito que ela consegue conquistar o público. Eles chamam o público. Que é aquele público que gosta do esposa. Que gosta de muitas cenas hot. Que é o público que gosta de casais super problemáticos. Que é o público que gosta de fetichizar vários casais. Porém, gente. Ao longo da história, eles criticam toda essa conduta que a gente vê nas séries. Acontece uma coisa no final da série que eu não posso dizer pra vocês. Se não seria um spoiler. Eu vou falar na parte com spoilers. Mas isso acaba evidenciando cada vez mais o que eu queria dizer pra vocês. Por quê? Porque geralmente esse público, que é o público que não tá se importando muito. Com todas as questões problemáticas dos boys loves. Com todas as questões problemáticas dos roteiros. Eles também não tão ligando muito pra representatividade nos castings de séries, né? Geralmente, quando eles veem algum ator LGBTQIPS que se assume. Definitivamente, eles param de seguir esse ator. Porque pra eles, eles só querem a fantasia. De ver dois caras héteros ali namorando, sabe? E aqui, em Sea of Stars, eles acabam criticando justamente isso. Não posso falar muito aqui pra vocês nessa parte sem spoilers. Mas é muito inteligente a forma como eles fazem. A forma como eles chamam o público. Outra coisa que eu preciso destacar aqui pra vocês é a interpretação dos atores. Eu acho muito interessante como nos primeiros episódios, a gente vê os atores atuando. E a atuação deles não é exatamente muito boa. Porém, conforme tudo vai se densificando no roteiro. Conforme tudo vai ficando cada vez mais sério, a atuação deles vai mudando. E aí, eu fico pra vocês. Será que eles também quiseram usar isso como artifício pra chamar aquele público? Que é o público meio problemático também? E eles acabam criticando também nessa série toda a indústria boys love. Em vários aspectos. Que eu também não posso dizer, senão seria spoiler pra vocês. Mas é um roteiro que ele consegue abordar vários temas de uma forma tão sucinta. E de uma forma que ele também consegue ser profundo, sabe? A gente tem um casal secundário. Esse casal secundário é interpretado pelo Korn. E também pela Nansun. E esse casal é um casal de um cara hétero com uma mulher trans. E é muito interessante como a série aborda a questão de mulheres trans na Tailândia. Assim, eu não vou falar sobre questão de gênero na Tailândia. Porque isso é muito complexo. Na Tailândia, como eles tratam ali as questões de gênero, é totalmente diferente do que a gente vê aqui no Ocidente. Então, eu não sei como explicar direito aqui pra vocês. Mas a forma como eles abordam isso no boys love é muito foda. Gostei bastante como eles trazem a transfobia que a Nansun, ela acaba sofrendo durante todo o boys love. A interpretação da atriz que faz a Nansun, ela é maravilhosa. Ela é incrível pra mim. Ela é uma das melhores atrizes desse boys love. Eu gosto muito da questão do Kron com os pais dele. Acho que a relação dele com os pais dele é maravilhosa. Eu gosto também dos amigos do Kron. Acho que eles são amigos bem interessantes ali. Em um determinado momento, eu acabo ficando com um pouco de raiva desses amigos. Mas depois você acaba entendendo a proposta do roteiro, em colocar esses amigos ali no roteiro. A gente tem um casal, que era pra ser um casal. Porém, eu acho que eles desistiram no meio da série. E é o casal do amigo do Kron com o assistente dele de direção ali de séries. Só que em um determinado momento, eles param de aparecer, aparecem só lá no final e acabou. Acho que eles poderiam fazer um spin-off pros dois. Poderiam fazer um spin-off pros dois. Isso vai acontecer? Não sei, vamos esperar. No geral, gente, eu gostei bastante de City of Stars. Achei a OST maravilhosa, o roteiro é perfeito, as atuações são muito boas. Gostei da direção, fotografia. Não parece ser um voiceover da Star Hunter. Ele é incrível, sabe? É totalmente diferente das outras coisas que a gente já viu da Star Hunter. E eu precisava vir aqui e me desculpar com essa série, porque eu critiquei muito no início. Mas agora eu estou aqui me redimindo, porque ela definitivamente terminou de uma forma maravilhosa. E eu não poderia dar outra nota, a não ser uma nota 5, favoritado e tá nos melhores do ano. Gente, que série perfeita, que série incrível. Mas eu estou tentando falar aqui pra vocês, tudo sem spoilers, e tá difícil. Então, assista a série, depois você volta aqui. Mas antes, deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho de notificações pra você ser notificado com o lançado vídeo novo aqui no canal. Pause esse vídeo, vai lá, assista a série. Depois você volta aqui pra você escutar a parte com spoilers. Porque toda a minha opinião tem que ter spoilers, porque essa série, ela não funciona você fazer um comentário, uma crítica sobre ela sem ter um spoilerzinho. Porque o spoiler da série é o que acaba transformando esse roteiro em uma forma genial. Então vai lá, assista a série, e depois você volta aqui pra escutar a minha opinião da série com spoilers. Bom, agora que o pessoal saiu pra poder assistir a série, eu quero convidar você que ficou para se tornar um membro aqui do canal. Eu fiz react todos os episódios de City of Stars. Então, se você se tornar membro aqui do canal, você tem acesso a todos esses reacts. Você pode se tornar membro a partir de R$7,99. Você recebe mais de 500 conteúdos exclusivamente pra membros. E você ainda me ajuda a estar continuando a produzir conteúdos aqui no canal. Porque não é fácil, não é barato, demanda muito tempo e principalmente muito esforço. E eu preciso de ter uma recompensa ali pra eu poder continuar trabalhando apenas com o YouTube. Então, por favor, se torna membro desse canal. Se você não puder se tornar membro, manda um pix, manda um superchat. Manda um valeu, que você vai me ajudar muito, muito, muito mesmo. Faça como essas pessoas da tela e se torna membro do canal. Que eu vou ser eternamente grato a você. Bom, agora vamos pra parte com spoilers e vamos falar sério, né, gente? Vamos falar da questão do Funk, ele se assumir como um cara gay. Para toda a indústria boys love e ele ser basicamente enxotado de lá. E quantas vezes isso acontece? A gente tá vendo isso acontecer, né, com o Yung Toon. Em Yung Toon, eles faziam várias séries. Eu tava olhando no currículo deles, no My Drama List. E eles fizeram ali algumas séries muito legais, sabe? Só que a partir do momento que os dois, eles se assumem como um casal, eu nunca mais vi os dois fazendo uma série. A última série que eu vi no YouTube foi Unforgotten Night, mas depois eu nunca mais vi os dois atuando. E a gente tá vendo isso acontecendo com eles, né? A partir do momento que eles se assumem, tudo muda pra eles. Eles não recebem mais papéis. A Tailândia é um país tão complicado nessa questão. Na verdade, não só a Tailândia, né? O mundo inteiro, ele não está aberto a pessoas LGBTs que reperem mais na indústria de entretenimento. Você não vê tantas pessoas LGBTs que reperem mais tendo sucesso. E é muito difícil você ver pessoas que são assumidamente, que têm orgulho de si, fazendo séries, fazendo personagens que saem do convencional. Quando tem pessoas LGBTs que reperem mais atuando nas séries, elas sempre vão fazer o personagem que correspondem à sua própria realidade. Se ele é um ator, ele pode interpretar diversas facetas. E eu acho isso muito interessante, é um ator que é ocidental, mas eu preciso destacar aqui pra vocês, que é o Jonathan Bailey, né? Ele é um cara assumidamente gay e ele faz o cara ali em Bridgerton. Ele faz o cara gostosão lá de Bridgerton, que pega a outra mulher lá, inclusive. Assim, eu não gosto tanto de Bridgerton, mas eu acho muito legal eles darem essa oportunidade ali pro ator, que é um ator assumidamente gay, que está interpretando um cara hétero em uma série, sabe? E eu queria muito que isso acontecesse também no Oriente. Porém, as coisas são totalmente diferentes. Mas no mundo inteiro, é complicado, porque é muito raro você ver atores LGBTs que reperem mais interpretando séries onde eles têm papéis de destaque. Eles sempre vão ficar ali no papel secundário, eles sempre vão ficar ali no papel da coisa mais estereotipada possível. Ou talvez, eles nem consigam papéis. Se você olhar para toda a indústria, não só do Boys Love, mas pra toda a indústria de entretenimento, você vai ver as pessoas que são LGBTs que reperem mais sendo marginalizadas. Elas não sendo colocadas ali para atuar. Então, é algo muito comum que acontece em todos os âmbitos. Mas aqui em City of Stars, eles criticam justamente a indústria Boys Love, que é uma indústria totalmente hipócrita. Que é uma indústria que ganha dinheiro em cima de casais LGBTs que são fingidos, que são interpretados por atores héteros. Quando tem vários atores LGBTs que reperem mais assumidíssimos, mas que eles não podem estar ali atuando em Boys Love. Por quê? Porque senão vai acabar destruindo toda a fantasia de várias pessoas, de vários fãs dos Boys Loves. Porque pessoas LGBTs que reperem mais não vendem. O que vendem são pessoas héteros. É a fantasia. É aquele fetiche que as pessoas têm na cabeça. Eu não estou falando só de mulheres. Estou falando de homens também. O mundo Boys Love, ele é muito hipócrita, não só em questão de mulheres ter toda aquela fantasia na cabeça. Mas principalmente de homens gays que têm toda aquela fantasia na cabeça de ficar com caras que são mais masculinos. Com caras que performam mais masculinidade na sociedade. Isso vai para todo um problema que a gente vê em toda a sociedade, não só oriental, mas também ocidental. Que é o machismo. O machismo, ele está incrustado nas pessoas. E isso acaba transformando com que pessoas que tenham um pouquinho de feminidade. Que demonstre ali um pouquinho de ser afeminado. Sejam julgados porque as pessoas não aceitam mulheres. As pessoas não gostam de mulheres. As pessoas acabam marginalizando mulheres pra caramba. E isso acaba refletindo também em homens. Em homens gays, em homens héteros. Que quando demonstram um pouquinho de ser delicados, um pouquinho sensíveis. Acaba sendo jogados de lado e sendo humilhados. Então toda a raiz de todos os problemas que a gente pode colocar é o machismo. Mas eu gostei bastante da crítica que a série faz em todo o sistema de indústria boys love. Como se aproveita de uma pauta que fala sobre tantas pessoas. Sobre a vivência de tantas pessoas reais. Para ganharem dinheiro em cima disso. E sempre quando tem uma pessoa e ela faz parte da comunidade. Ela é jogada de lado. Eles só gostam de pessoas héteros. Mas que interpretam pessoas LGBTs que é penimais. É um pouco hipócrita, né? E essa é a realidade. Eu queria muito falar sobre isso aqui no canal. Várias vezes já quis comentar sobre esses assuntos aqui no canal. Sobre como a indústria boys love é uma indústria totalmente hipócrita. Uma indústria totalmente misógina também. Eu tenho tantas coisas para falar sobre a indústria boys love. Mas eu acho que não vai caber nesse vídeo. Se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo sobre isso. A gente já assiste boys love? A gente já assiste boys love. Mas é muito interessante quando o boys love ele faz você pensar. Ele faz você olhar para a realidade. Eu acho que Seer of Stars abriu a mente de muitas pessoas. E a estratégia deles de chamar o público que eles acabam criticando na série foi muito interessante. Porque eles usam todos os artifícios ali de fetichizar vários casais LGBTs que é penimais. Que é aquele público que acaba meio que passando pano para várias coisas problemáticas. Mas depois eles conseguem desconstruir a cabeça dessas pessoas. E ali eu achei eles muito inteligentes. E eles merecem muitas palmas. Eles foram reizinhos. E eu curti bastante Seer of Stars. Achei interessantíssima essa história. E eu precisava vir aqui comentar com vocês. A gente coloca muito a culpa na indústria boys love. Porém se a indústria boys love é desse jeito. É porque ela tem consumidores. Quando consumidores não se colocam para falar. Quando os consumidores não se abrem para diálogos. Quando os consumidores não escutam pessoas que estão criticando. E não validam os discursos dessas pessoas. Não validam o que essas pessoas estão falando. O sentimento dessas pessoas que acabam se incomodando com essas histórias. Acaba que isso só vai se perpetuando cada vez mais. E não vai haver mudanças. E é muito importante que a gente critique o que está errado. Para que aquilo evolua. Eu gosto de boys love. Mas eu quero que o boys love ele evolua cada vez mais. E que possa representar a comunidade LGBTQ e PN+. E ao mesmo tempo entreter tantas pessoas com histórias maravilhosas. E histórias de amor. De homens amando outros homens. Assim também eu queria ver no GL. Assim também eu queria ver mais histórias de mulheres trans nas séries. Eu queria ver mais histórias de pessoas assexuais. Eu queria ver histórias diversas, sabe? Então eu acho que quanto mais a gente pedir, quanto mais a gente criticar, quanto mais a gente falar. Mais avanços a gente vai ver. E eu estou muito feliz por ter assistido City of Stars. City of Stars me abriu muito a mente para vários assuntos. E eu precisava destacar todos os meus pontos aqui nesse vídeo. Pode ser que esse vídeo não seja o melhor vídeo para vocês. Pode ser que eu falei aqui. Vai entrar para o ouvido e saia pelo outro. Mas eu precisava desabafar, eu precisava comentar. E eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam de City of Stars? Vocês acharam a mensagem positiva? Vocês gostaram de como eles transmitiram a mensagem? De uma forma superficial, mas também de uma forma muito legal? Comente aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião. Eu vou ficando por aqui. Um beijão no seu coração. E até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri